Mas, deixa eu só concluir o início lá Aí, fazia aquelas violãozinhas de madeira Com cordinha de pescar, como... Sabe as histórias, né? Sim E aí, rapaz, um violão, como? Como, né? Até porque o acesso também era complicado Era complicado, dificuldade, claro Mas aí, como eu digo, eu só tenho que agradecer Eu só agradeço a Deus E as pessoas que me incentivaram Porque a gente sempre tem as parcerias Sozinho, tu não vai muito longe Aí, o pai diz assim Mas esse guri, será que isso vai dar pra coisa? E não tinha jeito, né? E aí, de certo, eles achavam naquela graça Gurizote, né? Dizia um tio meu assim Mas tu tem que comprar um violão pra ele Ele tem, ele tem... Acho que tem uma queda, cara Esse guri vai cantar Tu viu que ele canta sem nota, sem nada Por que que tu não dá um violão pro guri? Sim E tá, e tá, e foi indo, e foi indo Aos nove, dez anos de idade Esse meu tio Está lá por São Chico de Assis O tio Carlinhos Foi meu professor Meu primeiro professor Veja só a história É muito emocionante Porque ele tinha só três notas Um ré maior, um lá e um mi maior e deu E cantava aquelas músicas do Milionário Zé Rico ali, né? Tomando aquelas caipiras de fim de etário, pedreiro E eu ia pra lá, achava muito lindo aquilo Digo, tio, como é que é isso aí? E xaropeava, xaropeava E me mostrou aquelas notas E aquilo deu, né? E era o que ele sabia Tá, e ele viva pra contar Daí Tá, e aí Mas eu não sei mais nada E ele só batia as bases ali A canção recheira, né? Estrada da vida, né? Ah, essa longa estrada E tá, mas e agora aqui? Bom, mas eu não sei Diz ele assim Pô, até falei Arruma o fulano ali Que dá umas aulas pro guri aí Ele tem condições Eu não sei mais ensinar Só tinha três notas Passei pra ele Ele sabe as três, né? Já decorou as três, viu?